Essa é a nova invenção do professor, e ela permite transformar os pokémons em formas do passado e do futuro. E olha só, parece que eu finalmente tô chegando aqui na usina. E o professor, parece que tem uma novidade. Se eu não tô enganado, ele finalmente arrumou a máquina de transformar pokémons do passado e do futuro. E cara, eu tô muito animado, porque pelo que ele me disse, tem várias novas possibilidades de pokémons. E sinceramente, eu tô muito animado. Ô professor! Ô, Pofrins, tava esperando você. Eita, você não vai nem tirar o olho do computador, cara. Eu tô muito concentrado, mas você já sabe mexer, né? Cara, eu tô muito animado pra fazer novos pokémons do passado e do futuro. É, então eu recomendo você ir atrás deles logo, viu? Caraca, hoje você tá bem rápido, hein? Eu tô muito ocupado, fazer a máquina de novo dar um trabalhão. E eu tô planejando lançar ela pra todo mundo. Ah, você vai lançar ela pra todo mundo igual as fusões? Exatamente. Ah, entendi. Então todo mundo vai conseguir ter um pokémon do passado e do futuro, né? É isso mesmo. Mas se me der licença, eu preciso voltar ali. Tá, beleza. Basicamente, já que o professor não falou, pessoal, essa máquina aqui permite que a gente coloque o pokémon aqui no meio e transforme ele numa versão do futuro ou do passado. E quem decide isso é a gente. É só pedir pro professor configurar e tá tudo certo. Só que, obviamente, se a gente quiser fazer isso, a gente vai precisar de pokémons. Não dá pra gente transformar um pokémon que não tem no passado ou no futuro. É meio que impossível, né? Mas uma coisa é certa. A gente vai fazer pokémons do passado e do futuro simplesmente incríveis. Mas, primeiro, a gente tem que conseguir eles. E, cara, eu não tô com dinheiro no meu bolso. O que quer dizer que eu vou precisar capturar esses pokémons. E, sim, eu quero capturar pokémons totalmente novos. Eu quero criar coisas que ninguém nunca viu. E se eu realmente tô procurando pokémons incríveis, um dos melhores biomas pra isso é aqui no deserto. Tem muito pokémon bom aqui. Literalmente, em cada canto do deserto dá pra gente achar algum pokémon incrível. E, olha só, tem o Weepoldau, o Munamel, tem até um Sai que eles eram ali atrás. Mas, não, não é isso que eu tô procurando. Eu tô procurando um pokémon incrível de verdade. E eu tava pensando num pseudolendário. Mas, quer dizer, obviamente que eu não tô falando de qualquer pseudolendário, né? Meio que era pra ele ser um pseudolendário, mas... Na mesma geração que ele foi lançado, outros dois pokémons foram pseudolendários praticamente. E meio que não sobrou espaço pra ele. Mas, pra mim, ele sempre vai ser um pseudolendário. E, olha só, ele tá aqui na frente. Sim, eu sempre achei que o Trapinche era um pseudolendário. Mas, no final de tudo, o Flygon não é. Por algum motivo, né? Mas, Trapinche, vem comigo, amiguinho. Você vai ser um pokémon que vai virar um pokémon do passado. E, cara, eu realmente queria ver como é que era um Flygon nas épocas mais antigas. Será que ele se catch o tipo dragão? Será que, antigamente, ele tinha o tipo inseto? Eu acho que era o mais óbvio pra ele, já que ele é literalmente uma formiga. Mas, só tem um jeito da gente descobrir. E é, eu tô esquecendo de uma coisinha. A gente precisa de Haricade. E tomara que o professor tenha algumas pra emprestar pra gente. E, cara, mano, essa evolução vai ficar muito boa, pessoal. E, olha só, parece que finalmente eu tô chegando aqui. E, cara, tomara que o professor esteja aqui. Professor, ainda... Ah, ele ainda tá aqui, ainda bem. Professor, oi, o que foi? Cara, eu tô precisando de algumas Haricandys. Você tem um pouco aí? Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui no meu bolso. Eu acho que eu tenho poucas, viu? Ah, na realidade, eu só tenho 5XL. Serve? Cara, 5XL serve. Mas eu vou ter que pegar mais depois. Pronto, pega aí, vai. Opa, muito obrigado, hein, professor. Agora sim, pessoal. Com essa Haricandys a gente pode usar no Trapinche. E, primeiro, evoluir ele pra um Vibrava. E, depois, para um Flygon. E, agora sim, pessoal. Com o Flygon, tudo que a gente tem que fazer é colocar ele aqui na máquina. E, mano, Flygon, você vai finalmente ir pro passado, cara. Eu mal posso esperar pra saber de que tipo você vai ficar. Será que ele vai ter finalmente o tipo inseto? Já que meio que... É, é, é. O Trapinche é uma formiga, mas no final o Flygon é uma... Largatiche, eu acho. Não faz muito sentido. Mas, Pokémon, não faz sentido. A gente tem que colocar ele na máquina. Agora que ele tá na máquina, a gente só tem que ativar o botão. E, professor, a máquina tá ativada pro passado? Deixa eu só mexer aqui. Tá, beleza, tá? Ó, muito obrigado, hein? Agora sim, pessoal. A gente pode ativar a máquina no 3. 1, 2, 3, vai! E, pessoal, se liga só, cara. Realmente funcionou. Parece que o Flygon tá uma forma do passado, eu acho. E, cara, agora o Flygon realmente parece uma formiga. Ele até tem 4 braços, eu acho, ou são patas? Aí que tá a pergunta. Ele tem 4 braços ou 4 patas? Eu não tenho a menor ideia. Mas uma coisa é certa. Você é um Pokémon extremamente forte, né? E é o Fleet Mirage. E, cara, será que você é do tipo dragão inseto? Será? Só tem um jeito e ele é. Cara, eu não lembro nenhum Pokémon com tipo dragão inseto. E isso quer dizer que você é bem forte, né, o Fleet Mirage. Mas só tem um jeito da gente descobrir. A habilidade dele é o Tinted Lens, que é uma habilidade interessante. E ele tem status consideráveis pra um Pokémon desse. E, caramba, amigo, você vai vir comigo, cara. A gente tem muita coisa pra fazer junto. Ô, professor, eu já volto. Eu vou conseguir mais Pokémons, hein? Ó, vai lá. Mas qual Pokémon será que eu uso pra fazer essa fusão agora? Eu tava falando de Pseudolendários. E, sinceramente, eu tô querendo capturar um. Que, é. Com essa chuva vai ser bem difícil de capturar ele. Porque, realmente, a chuva literalmente me persegue. Eu nunca tinha visto isso. Mas tem alguns lugares que ela não vai conseguir me perseguir. Que é na savana. Pelo menos um lugar que eu tenho um pouco de paz. E, olha só, eu tô pensando em capturar um Dratine. E o melhor lugar pra capturar Dratines é aqui. Mesmo que só tenha Magikarp e Weimers aqui, tem uma pequena chance de ter Dratine. E, cara, sinceramente, eu tô disposto a abraçar essa chance. Já que o Dratine é bem forte. E eu tô pensando. Será que o Dragonite do passado é parecido com Magikarp? E o Dragonar do passado é parecido com Gairdus? Eu sempre pensei nisso, porque parece que meio que as evoluções são... Invertidas, né? Mas, beleza. Foco na água. A gente tem que achar um Dratine no meio dessa água toda. E, depois de um tempinho, parece que, infelizmente, eu não consegui achar nenhum Dratine aqui na água, pessoal. E, com isso, não vai ter outra alternativa. Senão, a gente comprar um. Ou seja, a gente vai ter que ir na loja do Steve de Terno. Mesmo que eu não tenha nenhum dinheiro no meu bolso, eu tenho em casa. Então, a gente vai aproveitar, passar em casa e comprar esse Dratine. E, mano, o Dragonite do passado pode ficar muito incrível. Mas, o Dragonair também, cara. Eu tô muito indeciso. E, olha só, eu tô chegando aqui em casa e eu preciso fechar as portas e me certificar de que ninguém tá vendo. Eu só preciso achar aqui o lugar certo que tá o meu baú. Sim, ele fica debaixo da minha mesa, pra que ninguém perceba. E é nele que eu tô guardando as minhas esmeraldas. E eu tenho até que bastante. Mas, obviamente, que eu não vou guardar tudo em um baú só, né? Eu não sou tão burro assim. Mas, agora que a gente já tem tudo, a gente pode ir na loja do Steve de Terno. E comprar um Dratine. Se ele estiver vendendo um Dragonite também, vai ser muito bom. E aí, já me poupa um pouco de Harry Candy, o que vai facilitar a nossa vida um pouco. E, opa, 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 Steve de Terno. Cara, quanto tempo, hein? Alô, alô? Opa, e aí? Ah, o que é que você quer? Ô, Steve de Terno, ó. Eu não tô gostando disso, Steve de Terno. Toda vez que eu venho aqui, você tá me tratando mal, cara. Qual foi? Eu sou seu único cliente. Meu único cliente? Onde, rapaz? Sai fora. Ah, Steve de Terno, tá. Cara, eu queria saber se você tem Dratine. Parece que você não tem. Eu tô com preguiça de mudar o mostruário. Eu tenho, sim. Uma hidratine? Pra quê? Não, não. Eu tô querendo uma linha evolutiva. Você tem Dragonite pra vender? Tenho. Tá 16 esmeraldas. Opa, 16 esmeraldas? Tá até que barato. Pega aí. E antes, antes de você ir lá atrás pegar ele. Ah, não. Pera aí, volta. Eu queria saber se você tem Harry Candy também. Tenho. Quantas? Cara, eu vou querer aproximadamente 32 Harry Candy XL. Pode pegar. Agora eu posso ir? Não, 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 não. Volta aqui, eu vou ter que ir antes disso, antes disso. Também compra. É duas Master Balls. É 32 esmeraldas cada, né? Pronto. Agora sim. Eu acho que já foi tudo. Não, 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 não. Pera aí, volta, volta, volta. O quê? Nada não, era só mesmo pra zoar com você. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Ah, não, cara. É chuva de novo, cara. Eu não aguento mais chuva toda hora, cara. Pronto, já peguei tudo. Aí sim, hein, Steve de Terno. Eficiência é com você mesmo. Dragonite, as duas Master Balls e os Harry Kings. Muito obrigado, hein? Agora mete o pé daqui, tô estressado. Ah, não deu nem pra me brincar com ele, pessoal. Ele ficou todo estressado. Mas agora sim, bora meter o pé e voltar lá pra usina. A gente tem uma nova transformação pra fazer. Vai ser do Dragonite, pessoal. Eu realmente quero ver como é que era o Dragonite no passado. Agora sim, cara, mano. Tô muito animado pra fazer essa transformação de novo. E professor, só me confirma que a transformação da máquina tá pro passado? Eu não mexi em nada não, rapaz. Cara, hoje ele também tá estressado. Não sei o que tá acontecendo com todo mundo. Mas beleza, Dragonite, cara, você vai virar do passado. E eu realmente quero ver como é que você vai ficar, amiguinho. Tudo que a gente tem que fazer agora, que ele já tá lá dentro, é ativar a máquina e realmente ver como é que essa transformação vai afetar ele. Então é um, dois e três, vai! E olha só, pessoal, ele nem tá cabendo na máquina. Peraí, cara, deixa eu te tirar daí. É o Storm Leviathan. Ih, mano, que Pokémon incrível. É um Dragonite realmente do passado, pessoal. Você liga só. E cara, ele tá com guerras e barbatanas. Então, eu acho que eu sei o seu tipo, cara. Provavelmente você é do tipo Dragão e Água. E ele tem a habilidade Beards of Run. É literalmente uma habilidade de um Pokémon lendário, pessoal. Caraca, Dragonite, você é muito forte. Mas peraí, é verdade. Como é que tá seus status? Mano, esse Pokémon é simplesmente incrível. E caraca, pessoal, a gente conseguiu dois Pokémons incríveis do passado. Mas eu acho que chegou a hora da gente literalmente ir pro futuro. Eu já fiz duas do passado. Então, eu acho que tá na hora da gente literalmente evoluir. Ah, cara, chuva de novo. É nesses momentos que eu realmente preciso de um Pokémon que tem um ataque Sunny Day. Simplesmente acabar com essa chuva. Cara, eu simplesmente odeio a chuva. E cara, eu tava andando aqui pela praia e eu achei um Raikou. E até pensei de fazer algo com ele. Mas foi aí que eu vi outro Pokémon. Olha ali o que apareceu, pessoal. Uma Lachas. E cara, eu acho que eu não tô errado em dizer que dá pra fazer algo interessante com a Lachas. Eu fico imaginando, sei lá, uma Lachas do futuro. E deve ser tipo um foguete, praticamente. A parte mais difícil disso tudo é acertar ela daqui. O que não vai ser nada fácil. Mas a minha mira é boa o suficiente. Então eu vou conseguir errar tudo, eu acho. A não ser que eu seja um ninja muito bom e consiga acertar ela aqui de cima. Mas pelo visto eu tô errando tudo, pessoal. Mas talvez tudo que eu tenha que fazer é ser inteligente. Olha só, agora ela tá aqui perto. E tudo que eu tenho que fazer é chegar desse jeito. E agora sim. Vou tentar economizar uma Master Ball e usar uma Quick. Mas a gente sabe que a chance disso acontecer é tipo 0,001. É quase impossível capturar um lendário de primeiro numa Quick Ball. Não que eu já tenha feito isso em literalmente um dia atrás. Mas isso aí não vem o caso. E olha só, agora sim. A gente tem a Lachas. E cara, esse Pokémon vai ser incrível. A gente só precisa levar ele pra usina. Colocar ela na máquina. E professor, fala aí. Você já deixou a máquina pro futuro? Ainda não. Pera aí. Agora sim. Aí sim. Muito obrigado, hein. Pode voltar aí. Agora tudo que a gente precisa fazer, pessoal. É ativar esse botão no 3. E é 1 e 3. E pessoal, olha só isso aqui, cara. Parece que realmente a gente conseguiu um novo Pokémon que eu nunca tinha visto antes. Olha isso. E literalmente uma Lachas Robô. E Lachas Robô, você vem comigo. O seu nome é Iron Eon. E cara, é. É literalmente um avião. E até aquela plataforma. Parece, na realidade, um ônibus espacial. E caraca, que Pokémon incrível, pessoal. Mas qual será o seu tipo? Ele não é nem do tipo dragão. Ele é do tipo voador em metal. E tem status... O quê? 460 de speed. Esse deve ser um dos Pokémons mais rápidos que existem, pessoal. Mas agora sim, cara. Eu preciso de mais Pokémons pra usar na máquina. E cara, eu já fiz tantos que eu já tô até imaginando os próximos. E que tal eu fazer mais um lendário? Só que dessa vez... Um lendário... E eu acho que poucas pessoas já viram ele. E olha só, eu vim aqui no campo de flores. Porque é aqui que a gente vai achar esse Pokémon. Quer dizer, a gente não vai achar ele. A gente vai achar é pré-evolução dele. E cara, eu acho que eu vi ele por aqui. Eu tenho quase certeza. E olha só. E o Cosmog. Sim, esse Pokémon aqui, a gente vai evoluir ele pra um lendário. E conseguir fazer uma nova versão de um lendário do futuro. E cara, esse Pokémon pode ser absurdamente forte. E cara, se não me engano, o Cosmog é relativamente fácil de ser capturado. Então eu acho que a gente nem precisa usar Master Ball. Pelo menos faria eu economizar uma. E... Não, velho. Parece que não vai ser tão fácil quanto eu esperava, não. Pelo menos a primeira, Quick Ball, não foi. Mas pode ser que a segunda também não vá. E agora ele deu teleporte. Ou seja, ele foi pra algum lugar perto daqui. E ó, tá aqui na frente. Ah, rapaz, você não vai fugir de mim, não. Esse Pokémon literalmente só tem um ataque, que é o teleporte. O que faz as pessoas até olharem pra ele e achar que ele é um Pokémon ruim. Mas não, esse Pokémon aqui é muito bom. Pelo menos não agora. E, sinceramente, eu acho que a gente vai ter que usar Master Ball. Eu pensei que ele seria mais fácil de ser capturado. Mas parece que é o total oposto disso. Agora sim, o Cosmog foi capturado. E não, eu não vou evoluir o Cosmog de dia. Porque aí, ele vira ali um Solgaleo. E não, eu não quero transformar o Cosmog em um Solgaleo. Obviamente que eu quero transformar ele numa Lunala. Então, a gente tem que esperar ficar de noite. E agora que tá de noite, a gente pode usar todas essas Haricanes que a gente comprou. E, primeiramente, evoluir ele pra uns Cosmóin. E o Cosmóin é tão ruim quanto um Cosmóin. O que realmente vai tornar esse Pokémon bom é o que a gente vai evoluir ele agora. Nessa evolução, sim, a gente pode falar que ele fica incrível. Já que tá de noite e é um Cosmóin evoluindo. Ou seja, agora só vai vir ela, a Lunala. E olha só, pessoal, essa Lunala é até um pouco pequena. O que faz com que ela possa caber na máquina? Então, Lunala, sigam meus bons. A gente vai te evoluir. Quer dizer, evoluir? É, eu acho que é. Ou dar upgrade. Eu não sei qual seria a palavra pra isso. Tudo que a gente tem que fazer agora é chegar aqui na usina. E, mano, cara, como será que vai ficar uma Lunala do futuro? Eu acho que será que os Pokémons um dia vão chegar nesse nível de literalmente serem melhorados com a tecnologia? Não dá pra saber. Beleza, Lunala, fica aí. E, professor, tá configurado pro futuro, né? Tem certeza? Ah, sim. Então, beleza. É um, dois e três. Vai! E, caraca, pessoal, eu acho que a Lunala ficou um pouco grande. Se liga só. Ela nem cabe na máquina. Pera aí, eu vou te tirar daí. E, provavelmente, ela não vai caber nem na sala. A gente tem que ir lá fora pra mostrar ela pra vocês. E o nome dela ficou Iron Eclipse. E esse Pokémons tem simplesmente muita vida. E tá, mesmo com a chuva, eu não tenho outra opção. E olha só, pessoal, que da hora. Parece que ela virou de ferro. E agora é literalmente um robô incrível. E ficou do tipo psíquico e fada. Interessante. O que é o total oposto dos dois primeiros que a gente fez, já que eram os dois dragões. Caraca, pessoal, que incrível. E, opa, opa, professor. Professor? Ah, o que foi? Ó, eu acho que eu já fiz os que eu queria fazer agora. E já tô com o time completo. Tem certeza que eu não quero fazer mais um? É, na realidade, você tem razão, cara. Deve pra mim fazer mais um Pokémon do passado incrível também. Mas, inclusive, tá faltando muito pra você lançar essa máquina pra todo mundo? Não, não. Não falta tanto tempo assim, não. Beleza, eu acho que eu vou procurar mais um Pokémon e depois eu volto aqui pra fazer. Mas qual Pokémon será que eu faço, pessoal? Os quatro que eu fiz já foram muito incríveis. Eu acho que dificilmente vai ter algo mais incrível do que isso. Ai, ai, cara. Qual será que eu faço? Ah, Zef, não. Não, não, não. O que é que você tá vindo fazer aqui, Zef? Eu quero pegar os Pokémons do passado que você tem. Cara, é só você esperar. Vai sair já, já. Não, não, não. Eu quero ter antes de todo mundo. Cara, literalmente, se você esperar alguns dias, o professor vai lançar e aí você vai conseguir os seus. Para de ser ansioso, Zef. E eu também quero te derrotar. É dois coelhos com uma caja dada só. Ai, Zef, tá bom, cara. Tá bom. Bora batalhar, então. De novo. Vou ter que ganhar dele. E aí ele vai chorar. De novo, cara. Eu aguento mais. Vai, Agrisard. Vai, Agrisard. Agrisard. É o Agro e o Charizard. Essa fusão é incrível, né, cara? Mas eu acho que eu ainda sou mais o Fleet Mirage. Ele é muito mais forte. Toma esse teu forte, então. É, você me deu bastante dano, Zef. Mas e que tal esse dano aqui? Que dano foi esse? Pois é, deu bastante dano, né? E que tal esse daninho aqui? Ah, não foi tanto dano assim. Toma esse Double Edge. É, mas esse Double Edge permitiu que você fique no range para um Dragon Claw te derrotar. E é, Zef, não foi um bom plano tacar esse Agrisard na frente do meu Fleet Mirage, não. Ai, Absol, deu. Cara, você realmente fundiu o Keldam e o Absol? Sim. É, eu nunca pensei em fazer isso, mas, sinceramente, Bug Bite. Toma o Kick Attack, ah, não. É, não adiantou você ser mais rápido, sendo que você não deu dano o suficiente, né? Blaze Coco, tipo elétrico e fogo. Ou seja, Dragon Claw. Vai ser muito efetivo. Molten, tipo Dark. Isso aqui é certeza. Então, Bug Bite. Toma Sucker Punch. Ah, cara, o Sucker Punch vai atacar primeiro de qualquer jeito. E o Kick Attack também. Ah, 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 ah. É, mas eu não sei se você percebeu, Zef, mas só o Fleet Mirage já derrotou quase todos os seus pokémons. O Hidropump na sua cara aqui vai ser impossível de você tancar. Quer dizer, eu tenho que acertar, né? Acerta aí, bobo. É, acertei. Você falou demais, cara. Beleza, vai, Raichifu. Hum, Raichifu, interessante. Eu acho que o Hurricane vai dar muito dano. E, mano, que pokémons incríveis. Agora, Giranitar. Ou você é do tipo dragão e pedra, ou do tipo pedra e fantasma. Na dúvida. Dracometel. Ah, e é. É, e Zef, parece que os pokémons do passado e do futuro são muito melhores do que as fusões. E olha só, você só perdeu porque você não soube esperar, hein? Ah, não. Da próxima vez eu te derroto. Ai, ai, cara. Às vezes o melhor que você pode fazer é esperar. É só não ser tão ansioso, né, Iron Eon?